A entrevista desta semana é com o principal mentor do Bolsa Família. O economista e professor Ricardo Paz de Barros fala sobre o programa Discute o aumento da pobreza no país e critica a forma como o auxílio emergencial chega à população. Um indicativo publicado esta semana pelo jornal Valor Econômico, baseado em dados do IPEA e do IBGE, mostrou que a extrema pobreza no Brasil atingiu 12% dos brasileiros em janeiro de 2021, um patamar muito próximo ao de 2005. Dá para dizer que perdemos quase duas décadas de trabalho? Tem que analisar com cuidado a comparabilidade desses números. De 2014 para cá, a gente tem perdido parte dos fantásticos ganhos que a gente teve na redução da pobreza de 2004 em diante. O mais importante disso é que eu acho que a gente não tem implementada uma política pública de enfrentar essa pobreza como talvez a gente tivesse há uma década atrás, ou em 2014 em particular. O resultado de tudo isso é, em parte, a recessão e a pandemia, mas essa recessão e a pandemia poderiam ter sido enfrentadas sem aumento da pobreza, se a gente tivesse uma política pública mais adequada. A principal aposta do governo do Estado brasileiro para enfrentar a questão social na pandemia foi o auxílio emergencial. O senhor criticou, numa entrevista, o modelo do auxílio. Que problemas o senhor viu nesse programa? O que nós precisamos fazer é ter essa transferência de renda para as famílias com uma fila muito bem organizada. E, obviamente, deixar que os municípios, em particular as comunidades, em parceria com a sociedade civil, identifiquem quem são aqueles que mais precisam naquele momento, que é algo muito volátil e que muda a todo dia, e que é impossível para alguém que não seja a própria comunidade, o próprio município, desvendar. Chamar essas pessoas de invisíveis mostra, na sua opinião, quão cego é o Estado brasileiro? Isso indica a precariedade do nosso sistema de dados e quanto isso ameaça ou inviabiliza até um programa eficaz de transferência de rendas? Os mais vulneráveis no Brasil absolutamente não são invisíveis para aqueles que vivem na sua proximidade. Eles só são invisíveis, obviamente, para o governo federal brasileiro e, em alguma medida, para o governo estadual. Nós já temos um sistema de tornar todos os informais, todos os invisíveis visíveis, que é o nosso sistema único de assistência social. Ele está aí para dar visibilidade a essas pessoas. Nós temos cerca de 9 mil centros de referência de assistência social espalhados por todo o território nacional. Nós também não tínhamos um cadastro nacional de quem são as pessoas com 81 anos, 82 anos, 83 anos, 84 anos. Nós demos as vacinas para os municípios que organizaram as filas e, sim, deram as vacinas de uma maneira onde a fila estava bem organizada.